A sala de conferência deve ser bem grande para caber suas coisas. Ótimo, obrigado. Escuta, sabe onde eu posso encontrar Harry Dalton? Esperava encontrá-lo aqui. Ele está na sala do Conselho Municipal. Ele e a prefeita convocaram uma reunião. E quando essa montanha deverá explodir? Eu gostaria que as previsões das erupções vulcânicas fossem uma ciência exata, mas não temos os dados concretos. Ah, perfeito. Então alarmamos toda a cidade e depois nada acontece. Pessoal, não somos a única cidade neste estado. Ok. Estamos prontos para votar? Não sei se temos que falar com as suficientes. Pessoal, esse é meu chefe, Dr. Paul Dreyfus, prefeita Wendell. Prazer, Rachel. É um prazer. O que está acontecendo? Recomendei ao Conselho Municipal que a cidade ficasse em estado de alerta. A votação ia começar agora. Harry, eu posso falar com você lá fora? Com licença, tá bom? Harry, eu mandei você aqui pra dar uma olhada, não pra apavorar o conselho daqui. Só que duas pessoas morreram. Recomendar o alerta é o mais sensato a fazer. Sabe que tem um monte de motivos que poderiam explicar o que aconteceu nas águas termais? Desde um pequeno terremoto ou um deslocamento sísmico. E nenhum desses motivos, nenhum deles significa que a montanha vai explodir semana que vem, ou mês que vem, ou em mais cem anos. A cidade está vindo também. A cidade está começando a crescer. Doutor, é aí. Senhoras e senhores. Tenho certeza que o Dr. Dalton só estava fazendo o que achou que era melhor no interesse da cidade. No entanto, eu aprendi através de experiências amargas que estas decisões não devem ser tomadas devianamente. Ora, em 1980 eu teria apostado um milhão de dólares de que a montanha Mamute iria explodir. E nós, na USGS, começamos a falar sobre a possibilidade de deixar a cidade em alerta. Graças a Deus a montanha não explodiu. Mas o dano já havia sido feito. Ficaram sabendo que a agência estava preocupada e os turistas entraram em pânico e não foram mais para lá e o mercado imobiliário despencou e a cidade quase entrou em falência. E, consequentemente, agora sou bem mais cauteloso quando penso em colocar uma cidade em alerta. Bom, pessoal, entendo uma coisa. Nós ficaremos acampados aqui o tempo que for necessário. Com sismômetros e inclinômetros que vão medir e monitorar cada soluço que a montanha der. Nós usaremos raios laser para medir qualquer alteração em tamanho e vamos analisar a emissão de gases. Puxa, nós até temos um pequeno robô que vai dar um passeio até lá e tirar a temperatura daquilo. Agora, acreditem, não estou ignorando a preocupação de vocês. Mas eu quero que compreendam que se chegar a hora para um alerta, se esta hora chegar, será baseada em evidências científicas e não na opinião de alguém. Pelo amor de Deus, Rachel. Esse assunto devia ser discutido mais discretamente. Essa reunião nunca devia ter acontecido. Harry. Eu só espero que no nosso bem que o Sr. Blair... Por que se lhe sabe que ele não me dá caso? Você sabe que está errado. Este é um sistema instável. E esta cidade deveria estar sob alerta. Precisa de férias. Vejo você em duas semanas. Tudo bem, temos a hora aqui. Vamos lá. Dados bem sérios. Se todos fugirem, Rachel, você será a responsável. Alguma pergunta posso responder. Não é? Não é? Legenda por Sônia Ruberti